bom então tá nesse vídeo eu vou te mostrar duas coisas como que você pode legendar vídeos automaticamente te mostrar o poder que é colocar uma legenda no vídeo né você pode fazer por exemplo viralizar vídeo só por causa da legenda por conta que a legenda prende a retenção das pessoas né você começa a ler e ler o que tá acontecendo o vídeo você vai ver se assistir o vídeo inteiro e nem percebeu dependendo do estilo de conteúdo outra coisa que eu vou te mostrar é que sim é possível você monetizar um canal com vídeo short sem precisar aparecer e conseguir a final das milhões de visualizações é 90 milhões de visualizações nos últimos 30 dias 30 milhões 10 milhões enfim a régua do YouTube 10 milhões de visualizações nos últimos 90 dias se eu não me engano porque é possível fazer isso com vídeo short através das legendas você consegue isso vou te mostrar como que você faz isso nesse vídeo beleza vamos dar uma olhada aqui já na minha tela que são 10 milhões de visualizações nos últimos 90 dias esse canal que conseguiu 36 milhões de visualizações nos últimos 90 dias o que que ele faz nesse canal esse é o canal tem 184 mil inscritos e último vídeo postado ele foi há dois anos como assim na verdade ele não possa vídeos longos ele possa vídeos shorts e sim vídeo shorts dele 8 milhões 6 milhões 5 milhões 5 milhões 4 milhões literalmente esse estilo de vídeo aqui é um um nicho que prende é um conteúdo que prende bastante a retenção das pessoas por conta de imagens curiosas e o que tá sendo falado no vídeo também é curioso além disso a legenda ajuda as pessoas ficarem mais tempo no vídeo que as pessoas acabam ficando lendo o que tá acontecendo na tela e de quebra dá 100% de retenção para o vídeo isso passa sinais para o algoritmo ele entrega para mais pessoas e o canal continua viralizando assim beleza como que você faz o vídeo deles vamos assistir um desse aqui ó e aí e aí e geralmente as pessoas vão fazer isso quando eu ver um negócio desse você quer que eu coloquei a ligação do meu cotovelo foi que nojento é coisas desse tipo você vê que ele falou o negócio do cotovelo aqui mas não tem a ver com que tá sendo mostrado na tela exatamente essa intenção do vídeo tá mostrar cenas que são curiosas você fica tentando entender o que tá acontecendo na tela até você cair a ficha que o que tá sendo falado no vídeo não é a mesma coisa está sendo mostrado na tela você vai ver se você assistir o vídeo todo o dia inteiro porque os vídeos shorts são realmente curtos então a legenda faz você ficar preso no vídeo e as imagens também como que você consegue esse tipo de conteúdo aqui esse aqui é só um canal existem vários nesse estilo se você olhar no social Blade aqui ó eu não vou falar de ganhos é todo mundo sabe que os vídeos curtos tem um cpm muito baixo e se você for trabalhar só para ganhar dinheiro com vídeos curtos sim é possível mas vai precisar de muita visualizações esse canal que literalmente consegue muitas visualizações tá bom para quanto que ele ganha a gente não sabe por conta do cpm baixo dos vídeos curtos mas olha só diariamente quantas visualizações mais de 2 milhões né marido diz ele tem 2 milhões de visualizações lá um milhão um milhão e seiscentos dois milhões e seiscentas um milhão e seiscentas essas aqui para baixo tem 900 mil 400 mil 500 mil visualizações por dia com esse estilo aqui primeira coisa né sobre o que você vai falar nesse estilo de vídeo como conseguir essas coisas curiosas essas coisas que tá sendo falado nesse estilo de canal para isso que você pode usar inteligência artificial eu escrevi aqui me dê 10 fatos aleatórios e curiosos que vão me fazer pensar geralmente nesse estilo que ele faz lá ele me deu coisa que eu sou mais alto já registrado na história foi o da erupção do vulcão tal foi ouvido na distância de 4.800 km baleia azul maior animal que já existiu na terra chegando a medir mais de 30 metros você não vai precisar encontrar foto de baleia vídeo de baleia ou então encontrar imagem desse vulcão isso daria muito trabalho aí daí aqui é impressionar as pessoas com as imagens que estão no fundo são imagens coloridas coisas curiosas que estão acontecendo eu vou te mostrar o que você consegue esse estilo aqui beleza como aí muita gente vai perguntar né que eu vou te ensinar a copiar essas imagens de outro lugar como você tá copiando vai falar se ela vai dar conteúdo reutilizado não porque você vai tá agregando valor que vai tá colocando um áudio em cima né que é uma coisa original vai tá colocando uma música diferente vai tá colocando a legenda principalmente que é algo que vai fazer as pessoas ficarem no vídeo se você não sabe criar um canal no YouTube quer criar tem que baixar um curso gratuito e para te ensinar aí a editar vídeos criar o seu primeiro canal e ganhar dinheiro através do YouTube passa aí faz seu cadastro para você receber o curso gratuito lá vamos voltar aqui ó eu escrevi aqui escrevi também no portal da tocoz aí também tá me dando aqui fatos curiosos para fazer pensar né o maior animal que já existiu na terra na terra foi o sauro pode tá vendo um negócio de dinossauro que o animal terrestre vivo elefante africano que pode pesar até 6 toneladas vai me dar 10 fatos aqui com a inteligência artificial da comunidade gato com isso aqui na aba de ele aqui ó você consegue criar vários tipos de conteúdos com inteligência artificial tem várias ferramentas prontas projetadas aqui especificamente para YouTube né para você criar conteúdo aí diversos nichos então isso aqui pode te ajudar bastante criar esse tipo de conteúdo de conteúdo como você faria para fazer a legenda e criar o vídeo vamos instalar um software chamado capcute entre eles no Google mesmo vai capcute ele é gratuito você pode clicar aqui em editor de vídeos e aqui você pode criar uma conta gratuitamente depois que você criar conta ele deixa você baixar aqui abaixar né até antes de criar conta né baixar para o Windows beleza e a conta depois que você baixar abra ele aqui no seu computador abrindo o software capcute você tem algumas imagens de projetos que você já fez você pode clicar aqui em New Project lembre-se de olhar aqui se você fez login tá se você não fizer login o capcute vai renderizar seu vídeo com marca d'água se você fizer alguém ele não põe marca d'água pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo novo projeto e aqui está agora os vídeos né como que a gente vai por vídeos aqui primeiro vamos fazer vamos ver que a gente como a gente colocaria legenda tal aqui aqui você colocaria mais novo texto colocaria aqui um daqueles texto que o presente uma das inteligências estão criando aqui ó vamos pegar esse aqui ó do elefante que é mais simples não tem palavras complicadas copiar eu fiquei aqui na legenda que eu coloquei e aqui do lado eu posso escrever né colar o texto que tá escrito lá você vai ver que vai acontecer isso aqui ó ele vai ultrapassar os limites da borda do vídeo primeira coisa quando você colocar um elemento aqui como a gente vai trabalhar com o vídeo short clica nesse rei show que coloca 9 2.16 beleza para ficar na vertical feito isso você pode colocar o texto pulando linhas né vamos colocar assim ó o maior animal terrestre animal vai vou dar um shift enter por linha terrestre vivo é o o levinha elefante africano vírgula o levinha que pode pesar até 6 toneladas né por ele aí beleza ficou tudo numa linha só aqui eu vou ter essas legendas aqui essas legendas são fundamentais aqui para você criar coisas legais aqui dentro do cap cut né são para personalizar aqui enfim vamos ver como é que vai ser a cor do vídeo antes personalizar e para conseguir os vídeos você pode vir no Tik Tok isso que eu fiz aqui ó lá eu pesquisei em inglês coisas curiosas e coisas de vídeos aleatórios e curiosa eu já achei canais aqui que pensa que você falar mas vai dar direitos autorais dificilmente vai dar direitos autorais aqui tá ela pegou um videozinho aqui você pode pegar ele baixar deixa eu tirar o barulho aqui vou copiar o endereço aqui você pode vir no Snapchat no Google e baixar o vídeo do Tik Tok colar e download pegar mais algum vídeo aqui outra coisa que você pode fazer também ó slime ASMR se você pegar vídeos assim você vai ter essas coisas sem a legenda né os que eu procurei ele tava todos com legenda então só de pegar esses aqui ó dificilmente você vai ter problema você vai copiar adereço do link entrar no site do Snapchat baixar volta na home page baixa outro ASMR até no próprio YouTube você consegue vídeos de ASMR tá baixar mais uns dois só só para mostrar aqui como vai ser aqui ó eu abri do lado coloca lá no site então hoje beleza já temos o que precisa voltando aqui no Capcute beleza aqui você pode adicionar mídia importar e pegar esses vídeos do ASMR que a gente baixou aqui né alguns vídeos de ASMR vou clicar aqui em abrir aqui estão os vídeos ó você coloca eles embaixo da legenda tá e eles vão vir com o som você coloca desativar áudio em algum lugar aqui deixa eu lembrar o que que é aqui é aqui ó no som você pode tirar o som aqui do lado beleza deixa os vídeos aqui corta um pedaço control beta control B corta pode colocar outro no lugar aqui ó control B e assim você colocaria vários vídeos outra coisa que você pode fazer também é pegar vídeos aqui em bancos de vídeos gratuitos como pexels por exemplo tá primeiro vamos no YouTube free stock vídeo ASMR vertical free stock vídeo ASMR tiro vertical a esse aqui tem alguns vídeos legais para você baixar você pode baixar no YouTube e colocar lá mas aqui no pexel deve ter alguma coisa também MR line esse de ASMR apareceu só mulher aqui ó aí ó vídeos estranhos assim você pode pôr também isso também você pode pôr isso também o salário exatamente essas coisas que você coloca aqui ó só clicar em baixar nos vídeos que eles fazem download colocar mais alguns aqui só para fazer sentido né o vídeo colocar aqui importar beleza colocar aqui control B aí mais um vídeo e quando ele não couber você aumenta aqui não tem problema ou por mais um aqui aumenta aqui beleza control B faz o corte beleza se você não souber cortar aí o vídeo e todos é bom que estejam aqui enquadrado certinho aí você vai ter esse vídeo aqui ó primeiro ficou muito demorado deixa eu trocar a parte que aparece ele quer colocar aqui aumentar deletar opa deletei até a legenda aqui né beleza agora vamos colocar ele para narrar como seria isso você vai clicar na legenda depois a gente ajusta a beleza da legenda no caso né o pessoal ainda deve estar um botão escrito texto texto perception texto para vós aqui você pode escolher homem mulher tal eu tenho E aí o maior animal esse rosa voel criança Anderson for o maior animal terrestre viva é um elefante africano o maior animal terrestre viva é um elefante africano que bom de pesar até seis toneladas agora que eu vou fazer eu vou maior animal inclusive aquele canal deve usar essa voz aqui tá Vamos botar aqui no texto, ó, o maior animal terrestre vivo, você sabia que o maior animal terrestre vivo, shift, enter, pula a linha, beleza, vou dar um play, ó, texto esse peixe. Você sabia que... Não, isso aqui é português de Portugal, ó. Você sabia que o maior animal terrestre vivo é o elefante africano, que pode pesar até 6 toneladas? Colocar Start Leitura, aí ele vai ficar com essas pausas estranhas, você pode vir aqui e colar elas aqui, ó, clica no Ctrl B e deleta as pausas, ó, Ctrl B, deleta as pausas. Você sabia que o maior animal, você sabia que o maior animal terrestre vivo é o elefante africano, que pode pesar até 6 toneladas? Beleza, essas pausas aconteceram porque eu pulei linha, tá? Se você quiser fazer a narração de forma mais natural, você pode usar o Clipchamp, ele vai narrar pra vocês linearmente, sem precisar ficar dando esses pulos de linhas, essas coisas que eu fiz aqui, tá? Essas coisas realmente fazem a voz bugar um pouco a questão da pausa, né, ficar muito robotizada, mas é uma forma de aparecer todo o texto na tela. Você viu que acabou a legenda antes de acabar a voz? Você vem aqui e coloca aqui, ó, e pode colocar vídeos intercalados aqui, ó. Volta nos vídeos, você não precisa ficar toda hora arrumando vídeo novo pra pôr aqui, tá aqui, ó. Você sabia que o maior animal terrestre vivo é o elefante africano? Aqui você vem na legenda, clica nela e aqui você pode escolher várias coisas aqui, ó. Olha lá, isso aqui fez sentido. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, ó, Ctrl B, aí aqui nessa primeira eu apago, ó. Você sabia? Você sabia? Beleza, eu vou cortar aqui na verdade, vai. Você sabia? Eu apago o resto, ó. Ctrl X. Diz que o maior animal. Que o maior animal. Ctrl B, Ctrl V. Que o maior animal. Aí fica assim, ó. Você sabia que o maior animal terrestre... Aí aqui você coloca mais partes, ó. Terrestre vivo é o... Você sabia que o maior animal terrestre vivo é o elefante africano? Que pode pesar até 6 toneladas? Pode colocar 2, 3 curiosidades em cada vídeo. Esse aqui deu 10 segundos, você poderia fazer mais uma curiosidade aqui, ó. Pra você seguir as ideias desse canal aqui, ó, você tem ideias ilimitadas. Quantos curiosos que vão te fazer curiosos que vão te fazer... Vou parar isso aqui. Pra conseguir essas musiquinhas, você pode vir no YouTube, tá? YouTube.com barra áudio Libra. Colocar músicas também na sua edição lá. Biblioteca de áudio, tem várias músicas aqui, ó. Pode escolher aí, por exemplo, o gênero pop. Aí vai aparecer músicas mais pop. Você escolhe, clica em download aqui. E usa na sua edição pra fazer esse estilo de vídeo aí, beleza? Aqui embaixo vai ter o curso gratuito que te ensina melhor como fazer isso aí, né? Como fazer mais edições, fazer áudio mais linear, sem problemas. De ficar cortando, cortando, cortando. E você pode aplicar isso também no outro software que eu ensino no curso gratuito. Aqui também tem o treinamento pro lugar que te ensina várias outras estratégias de YouTube e marketing digital. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.